Agora vamos pensar na carta da semana. A carta da semana a gente podia tirar hoje duas. Duas. Você levanta as duas mãos então. O que você acha? Eu acho ótimo, perfeito. Então vamos. Vamos fazer duas perguntas. Energiza bem o negócio, você de casa também mentaliza bem para poder ter suas respostas. Tá bom. Vamos ver. Qual o baralho primeiro? Este. Então a primeira pergunta aí. É. Parou. Essa. Não era a segunda já? Já. Então vamos. Ele mudou. Não tem, porque agora com essa mão. É porque... Sim, seu decante. Segunda. Vai. Vai. Essa. É. Então vamos lá. Começando com a primeira carta do Baralho Cigano. Primeira pergunta. Então. Então não é tão boa. Não, não. Presta atenção, olha só. Para algumas coisas é muito boa. Para outras não. Para outras não. Então vamos... Então tá, vamos focar. Vou explicar e a gente foca na pergunta. Tá bom, fechou. Para quem perguntou de uma mudança, de uma transformação, de um novo caminho, sim. A carta da Foice diz que você vai conseguir, porque há uma transformação para chegar. Agora, se você busca alguma coisa e isso não depende de você, ou você não quer fazer nenhuma mudança, acho difícil. Para acontecer o que você quer... Você tem que desejar. Tem que desejar e tem que fazer uma mudança, Kátia. Porque aqui fala que a realização só vem com uma ruptura ou através de uma ruptura. Ah, mas é bom. Se você quer mudar, só muda com... Finalizando uma coisa. Forte, né? E começando o outro. Forte esse negócio aí. Vamos trocar essa carta aí, moço. Vamos refazer. Refazer o certo. É errado. Para realizar de novo. Nossa. Não sabe o que você queria? O que você perguntou? Ah, eu perguntei de um determinado setor da minha vida, que eu separo as perguntas sempre em setores. Eu também separei em setores. É, eu separei para um setor, digamos assim, mais para o lado da emoção. Ah, então quer dizer que você não quer mudar, né? Não, obrigado. Legal, Kátia. Kátia, a tecla Sapa. Agora vamos à outra. Ah. Essa aqui... Essa foi bem? Essa você mesmo pode interpretar. Ó. Essa é fantástica. É a melhor carta do tarô. falando de realização, falando de sucesso, de alegria, de entusiasmo, de boa saúde. E diz assim, olha, você pode querer o mundo e ele vai ser alcançado por você. Muito bem. Aproveite e siga em Mantos nas redes sociais. Siga lá direitinho. Arroba André Mantovani com dois Ns no final, nas redes sociais. André Mantovani TV no YouTube e andremantovani.com.br. Você vai saber dos atendimentos que ele faz até por WhatsApp, tá? Me siga também, arroba Kátia Fonseca, arroba Rafael Piscina, arroba Sampaiolex e arroba Cintia Lima MDT. Muito obrigado.